Em uma cerimônia que contou com a presença do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, Macaé Varisto foi empossada nesta sexta-feira como a nova ministra de Direitos Humanos e Cidadania. Aos 59 anos, a nova titular da pasta atuava como deputada estadual em Minas Gerais, função que teve que pedir licença para integrar o Executivo Federal. Em seu discurso de posse, a doutora em Educação pela Universidade Federal de Minas Gerais disse Afirmamos um Estado e uma sociedade efetivamente republicana, com direitos iguais para todas as pessoas. Uma sociedade que supere a perversidade do racismo em todas as suas formas de legitimar a opressão e o extermínio de milhões. Outras mulheres do primeiro escalão do governo também estiveram presentes no evento, como a ministra da Igualdade Racial, Aniele Franco, a ministra da Saúde, Nízia Trindade, além da primeira-dama, Janja. Eu quero dialogar especialmente, vou dizer, com a população brasileira, aquela que para ela parece que essa palavra Direitos Humanos parece não fazer sentido nenhum. Macaé Varisto assume a cadeira antes ocupada por Silvio Almeida, exonerado no cargo no início do mês, após denúncias de assédio sexual que o advogado, filósofo e professor universitário nega. O Supremo Tribunal Federal e a Comissão de Ética Pública da Presidência da República abriram procedimentos para apurar o caso, enquanto a Polícia Federal também o investiga. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto